Lecce Deus É jogo de prazer, só diversão Dá-lhe a explicação Possessiva, raivosa, agora que eu entendi Traiu, jogou, sujou, porque não sei As fotos de vocês me machucou, doeu em mim Partiu meu coração, tirou meu chão Mesmo você pedindo pra te perdoar E se fosse com você Será que entenderia uma traição? Lecce Deus Explicação Qual vai ser a sua explicação Pra sua traição? A minha traição É jogo de prazer, só diversão Tá aí a explicação Possessiva, raivosa, agora que eu entendi Traiu, jogou, sujou, porque não sei As fotos de vocês me machucou, doeu em mim Partiu meu coração, tirou meu chão Mesmo você pedindo pra te perdoar E se fosse com você Será que entenderia uma traição? A coisa mais linda é amar e ser amado Não enganar e não ser enganado A coisa mais linda é amar e ser amado Não enganar e não ser enganado As fotos de vocês me machucou, doeu em mim Partiu meu coração, tirou meu chão Mesmo você pedindo pra te perdoar E se fosse com você Será que entenderia uma traição? 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 Black CDs Black CDs Black CDs